O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. 3, 2, 1, oi. 0000L7. Profite na tela. Vamos lá, gás. Estamos aqui na conta do Elinho. Que o Cheatzo abençoe o Profite, irmão. Cupom CALVO, 30% de bônus. 150 dólares. Vai virar 195 e fé. Mano, a gente abriu o Saulo Minim na conta de 3 inscritos hoje. Só um. Só um ganhou uma luva. Porra, Saulo Minim. Vamos querer? Ai, Minim, né? Que fala. Ai, mané. Podia apagar qualquer... Ai, que isso aqui, mano? Paulinho, confere o LivePix. Deixa eu ver. Paulinho, conteúdo insano. Peguei uma placa de 270 dólares na caixa do passe hoje. 989690. Hoje não vai dar que eu já tô fechando a Live. Paulinho, não é vantagem ao invés de você vender os itens ruins, fazer contrato com eles? Ah, um contratinho de... Nossa, 3 Glock em sequência, porra. Porra, irmão. Qualquer flip Tiger Tooth tá bom pra caralho também. Luva fade, luva fade. Tá bom pra caralho também. Não precisa ser a M9, tá bom, Saulo Minim? Eu sei que M9 é pedir demais. Eu tô pedindo uma Tiger Tooth. Uma fade. Porra, pode ser a Sandy Rap Scout. Só paga com qualquer coisa. Quê? Mano, eu já tava pro caralho abrindo o modo rápido, puto. Pagou qualquer coisa, irmão. Provébile 99991. Agora tu tem uma M9 Gamma Doppler, mas... Caralho, minha luva vai... Minha luna vai salvar. A luna é a cachorrinha. Vai abençoar. Vamos, melhor horário é esse de live que a gente tava falando. Vamos, vamos. Luvinha, pelo menos. Vamos, vai vim. Eu tenho fé. Por favor, Deus. Saulo, tô fazendo obra, mano. Que isso? Não acredito. Puta que pariu. Meu Deus. Obrigado, Deus. Tô chorando. Se for chorar, manda áudio, irmão. Chora não. Só se for de... Ah, velho, de felicidade. Pode chorar. Pode chorar. É louco. Pode escolher. O que você quiser, Saulão. Vai virar pix pra obra. Tá, eu vou escolher então uma skin com uma liquidez maior pra ser vendida, né? Irmão, quer saber que se foda esses 20 dólares. Fala, Arthur. Tem uma luvinha de 100 dólares pra ele. Nós vai dar o tiro. Nós vai dar o tiro. Essa luva aqui. Foda-se. Só paga se quiser. Foda-se. Foda-se. Beitou, beitou. Foda-se. Mano, eu vou lançar pra tu uma Carambit Doppler, então. Pode é que a Carambit Doppler vai devolver 180 dólares pro site. Calma aí. Deixa eu ver se eu não acho uma opção melhor. Paulo, pega ela e tenta aprofitar mais com esses 181 dólares pra ajudar o cara. É, visando na quantidade, tipo assim, a Carambit Doppler não vai perder tanto pra vender rápido, tá ligado? Então eu vou focar nela. Esses 180 dólares nós busca em skins, assim, diversos, que daí fica mais fácil dele vender também. Vou abrir aqui, 5 caixas Team Spirit, o que vier, veio. Passou. É, não deu bom, não. Magra. Magra Team Spirit. Magríssima. 11.410 reais. 11.410 reais já ajuda na sua obra, meu querido. Óbvio, tem que subtrair aqui o valor por ser no Pix. 11.410 menos 35%. Vamos lá, você vai pegar uns 7.500 na mão. Eu vou tentar buscar a luva pra ele, velho. Pra ele jogar de luvinha, pelo menos essa é uma semana. Ai, 15 dólares. Hum, não veio. Não veio, não veio, não veio. Irmão, eu tô alucinado até agora com esse Profit, irmão. Vai chegar outras skins aí pra você, meu lindo. Você só vai aceitando, ó. Já chegou. Mano, quase 12 mil reais de Profit pro inscrito, mano. Quase 12 mil reais de Profit pro homem. Vamos ver aqui lá dentro do jogo essa carambi. Out 0.03. Olha isso aqui, my friend. Ela é tu, irmão. Ela é tu, irmão. Ganhamos uma faca de 11.500 reais pro inscrito com um depósito de 150 dólares. tsgol.net, cupom calvo. Parabéns, irmão! O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alphidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em 83 mil reais. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgol.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.